Eu, para sempre de te amar Alô nenê, é hora do chão Tão majestosa vem nenê O grito forte da águia guerreira Sou quilombola, o chasse é gay Sessenta anos que não são de brincadeira Tão majestosa vem nenê O grito forte da águia guerreira Sou quilombola, o chasse é gay Sessenta anos que não são de brincadeira Brilhou, muita luz dos olhos de um menino Que transformou o seu destino Se fez sambista, sim Se encantou Sonhando ser igual a ela A linda águia da cordela No lago do peixe Ficou a raiz Trilhando o seu caminho fez história Seus bambas hoje trago na memória Os seus valores não tem fim Azul é meu sangue, é tudo pra mim Brilhando o seu caminho fez história Seus bambas hoje trago na memória Os seus valores não tem fim Azul é meu sangue, é tudo pra mim Lembro do invito, casa grande, sem sala campeã Foi ela Foi ela Entre dois amores de importância Sua vida se tornou Ela mais velha E veio do rio Autorização Do manto azul Num branco algodão A nossa águia voa alto Só quem te conhece Vê o céu no chão Oxumaré Zumbi dos palmares Teu encanto, orgulho e vaidade O sonho de um gay Sonho de candeia Brilha a raiz da liberdade Oxumaré Oxumaré Zumbi dos palmares Teu encanto, orgulho e vaidade O sonho de um gay Sonho de candeia Brilha a raiz da liberdade Quando o cacique rodou A baiana você ouviu A igualdade sonhada Sem luta não chegará E temos um planeta pra cuidar A nossa fonte não pode secar A grandiosa união Fazer deste mundo Um só coração A água enxerga um futuro Vai refazer a esperança É a visão de um novo dia Não morre um sonho de criança Falar de mãe de ti é pouco É carnaval pra muitos carnavais Inspiração pra muitas gerações É musical pra muitos musicais Tão majestosa Tão majestosa vem nenê O grito forte da águia guerreira Sou que não bola Já ceguei Tão chegando a nossa O peixe ficou a raiz Trilhando o seu caminho Fez história Seus bambas hoje tragam na memória Os seus valores Os seus valores não tem fim Azul é meu sangue É tudo pra mim É tudo pra mim, nenê Trilhando o seu caminho Fez história Seus bambas hoje tragam na memória Os seus valores não tem fim Azul, azul Azul é meu sangue É tudo pra mim Lembro do enredo Casa grande Seis mal a campeão Foi ela Entre dois amores de importância Sua vida se tornou Mais bela E veio do rio Autorização Do manto azul No branco algodão A nossa águia A nossa águia Voa alto Só quem te conhece Vê o céu no chão Oxumaré Oxumaré Zumbi dos palmares Teu encanto, orgulho e vaidade O sonho de um gay Sonho de candeia Brilha, raiz, da liberdade Oxumaré Oxumaré Zumbi dos palmares Teu encanto, orgulho e vaidade O sonho de um gay Sonho de candeia Brilha, raiz, da liberdade Ai, mas quando Quando o cacique rodou A baiana você ouviu Coisa linda, que coisa linda A igualdade sonhada Sem luta não chegará E temos um planeta pra cuidar A nossa fonte não pode ser Jamais, jamais A grandiosa união Fazer deste mundo Um só coração A água A água enxerga o futuro O futuro da bebê Cranjou Vai desfazendo a esperança É a visão de um novo dia Não move um sonho de criança Falar demais de ti é pouco Seu neném É carnaval pra muitos carnavais Inspiração pra muitas gerações É musical pra muitos musicais Tão majestosa Tão majestosa Vem nenê O grito forte da águia guerreira Sou quilombolo chaceguei Sessenta anos que não são de brincadeira Tão majestosa Tão majestosa Vem nenê O grito forte da águia guerreira Sou quilombolo chaceguei Sessenta anos que não são de brincadeira Brilhou Brilhou Na luz dos olhos de um menino Que maravilha, nenê Se fez sombista Sim